Calma, calma, esse aqui é nosso, hein? Esse é o nosso, hein? Tá. Tem um rampa. Preparem os clips. Tô plantando. Tem um miolo, tem mais um rampa. Peguei os dois aqui. Um rampa, um rampa. Que isso, meu? Viu? Tem mais um aqui. Peguei o rampa. Tá aqui o último. Que round? Fecha a porta na cara dele. Vou te smocar, vou te smocar. Ah, a gente humilhou, a gente humilhou, velho. A gente humilhou. Caralho, pode. Caralho. Caralho, quando o Tigrão fala que é sério, aí o Micro 100 pensa que eu tô jogando um treino do G3X das antigas na cana. Drop, drop, drop. Não, eu só, então, quando o Tigrão ele pede, vamos só essa, aí eu falo, tá ligado? É tipo uma pílula, né, Tigrão? Só um pouquinho. É, não dá, velho. Não dá, rapaziada. Os meninos têm que se divertir, né? Tem, exatamente, velho. Tem um galpão. Mas é só quando o Tigrão fala, esse aqui, esse é sério. Aí, voltamos. É, esse aqui, ele não falou nada, né? Não falou nada. Um terra. E aí, voltamos, velho. E aí, voltamos.